Conheço esse jogo Você sabe o jeito Se encosta em meu peito Me fala essas coisas E deixa maluco o meu coração Me promete e me deixa sonhar Você marca e me deixa esperar Você brinca comigo Não sei nem porquê Continuo a te amar Você fala que vem Mas não vem Você diz que me dá Mas não dá Você faz o que quer Porque sabe que eu sempre Vou te procurar Mas ninguém é igual a você Ninguém pode me dar teu prazer E é por isso que eu morro de amor E aceito o teu jogo Só você sabe como acender E apagar o meu fogo Mas ninguém é igual a você Ninguém pode me dar teu prazer E é por isso que eu morro de amor E aceito o teu jogo Só você sabe como acender E apagar o meu fogo Você sabe o jeito Se encosta em meu peito Me fala essas coisas Me fala essas coisas Que deixa maluco o meu coração Me promete e me deixa sonhar Você marca e me deixa esperar Você brinca comigo Não sei nem porquê Continuo a te amar Você fala que vem Mas não vem Você diz que me dá Mas não dá Você faz o que quer Porque sabe que eu sempre Vou te procurar Mas ninguém é igual a você Ninguém pode me dar teu prazer E é por isso que eu morro de amor E aceito o teu jogo Só você sabe como acender E apagar o meu fogo Só você sabe como acender E apagar o meu fogo Só você sabe como acender E apagar o meu fogo